Olá pessoal, vamos aqui no Animagem, décima primeira edição do Animagem, para mais uma Masterclass e hoje aquela fera, um dos melhores animadores do Brasil, quentíssimo César Cabral, que está aí com o Bob Cusco, que já começando a decolar, já está roubando o prêmio de todo mundo, e César, grande profissional da animação, já teve no Animagem com o Docir Rebordosa, já teve no Animagem com o Gelide Killer, está aqui para esse bate-papo, que ele vai falar um pouco da carreira dele, um pouco também do Bob Cusco, que está muita coisa legal, muita informação quente, que vocês hoje vão saber através do César. César, eu queria muito te agradecer por estar aqui com a gente, por ter aceito esse convite, a gente está com uma série de Masterclass incríveis e você, a sua, é uma delas. Só lembrando que a gente tem aqui, amanhã a gente vai ter uma Masterclass da Agnes Patron, da francesa, animadora francesa, também às 16 horas, às 18 horas tem outra, com a Reich Holt, que é do Estúdio Monstros da Alemanha, e a gente também está com conteúdo do Estúdio Monstros na nossa programação online, e na sexta-feira a gente tem uma entrevista, um bate-papo com André Abujamra e Luciano Lagares, que fizeram o Emí Doinan, que também está na nossa programação, que a gente exibiu no primeiro dia do Festival, dia 8, e vamos repetir esse longa também no online, na sexta-feira. Então, vocês estão nos acompanhando, todos os convidados. Quem é do Recife? A gente começou ontem a nossa programação online no Teatro do Parque, com uma mostra de... no Parque tem longas, tem mostras de curtas também, na sexta-feira tem a nossa famosa mostra de animação erótica, que é a... viu, César, é uma das mais concorridas aqui da nossa programação. Tem também uma série de mostras especiais online, enfim, essa é a 11ª edição do Ano Imagem, que tem o incentivo do Fundo Cultura, via Fundap, aqui da Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco, e patrocina da Fundação de Cultura e Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife, via Sistema de Incentivo à Cultura. Nós também temos o apoio da CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco, e também do Consulado da Alemanha, Consulado Francês, e o Ano Imagem é uma realização da Recbit Produções e da Leão Produções. César, seja bem-vindo, assuma o leme dessa conversa, vou estar por aqui. Quem tiver pergunta, eu coloco aqui no chat, e a gente ou faz no meio da conversa, ou no final, as perguntas todas a gente vai encaminhar para o César e serão respondidas. Boa tarde a todos, bem-vindos, e vamos nessa. Obrigado. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Guti, eu que agradeço o convite do Ano Imagem, agradeço a toda a equipe, é sempre muito bom falar de animação, admiro muito a animagem, e eu separei hoje um pouco do material, fiquei pensando aqui, o que contar, como contar, e quem é o público, eu sei, acredito que tenha já animadores, pessoas que trabalham com animação e pessoas que estão começando, e eu fiz uma, fiquei, é legal isso que a gente vai relembrando, né, o nosso histórico, e separei um pouquinho desde o início do meu trabalho, né, da minha formação, e vou compartilhar falando um pouco, né, sobre isso. Eu sou formado em cinema, eu fiz cinema na ECA, na USP, antes disso eu estudei física, né, parece meio uma loucura, né, a gente pensa, pô, mas física não tem nada a ver com animação, né, com cinema, mas quando eu entrei no cinema eu percebi que tinha muita gente de física ou da parte de exatas, como o Marcelo Tassara, que era professor de animação lá na ECA, formado em física, o Ismael Xavier, que era engenheiro da Poli, né, um grande crítico de cinema, e eu acho hoje, né, eu não me formei, fiz três anos de física, aí parei, fui fazer vestibular de novo, mas eu acho que, de certa maneira, a física foi importante até como ferramenta base para o que eu uso hoje, né, e pensando muito em animação, que é uma coisa, de certa maneira, ela tem, ela exige uma parte exata do trabalho, né, que é organizar o projeto, tentar otimizar a produção, né, já que é uma produção muito lenta, né, produzir animação é um processo muito lento, eu acho que, de alguma maneira, né, ainda gosto de física, às vezes eu fico me pensando, já que eu estaria, se eu tivesse seguido carreira de física, provavelmente eu teria ido para a parte acadêmica, assim, mas eu acho que, em algum momento, é, é, que eu mudei, né, foi, e isso traça nosso caminho, a gente não planeja muito, mas eu sempre gosto de falar que, é, é muito importante pensar e escolher o que quer fazer, né, porque, e gostar, né, do que está fazendo, né, porque isso é o que movimenta a gente para seguir, e para seguir com o tesão de fazer, fazer o nosso trabalho, né, já que a gente gasta boa parte ou quase toda a vida dentro de um trabalho, assim. Vou pedir licença para compartilhar uma tela que vai me ajudar a guiar e também tem algumas imagens que eu gostaria de mostrar. Eu não sei, eu acho que está compartilhando, né, minha tela. Eu, é, ah, só lembrando, se tiver alguma pergunta, é, podem me interromper, porque às vezes a gente está bem no assunto, né, então é legal para falar, para discutir, ou até para puxar algo mais, assim, mas também depois eu acho que a gente abre para um bate-papo, né. Bem, voltando aqui, é, Minha primeira, só um minutinho. Minha primeira tela é essa. Eu, como eu disse, eu fiz física, daí eu entrei em cinema. O curso de cinema tinha uma, uma, você tinha uma opção, né, de fazer algumas especializações dentro do curso, quando chegava no terceiro ano, terceiro, quarto ano, a gente podia fazer duas especializações, eu acabei optando por animação, que era, é, quem encabeçava o curso na parte de animação era o Marcelo Tassara, como eu mencionei, e também eu fiz som, né, edição de som. E eu acho que também é uma ferramenta importantíssima para a construção de animação, que a gente trabalha do zero no som, então é uma possibilidade de construir muito ambiente, pensar o som durante a produção e criar esse timing da animação já com um ouvido, né, no som que você vai construir. Esse curtinha que está aqui, ele chama Chipluf, é um curta que eu fiz como exercício de filmagem, né, na época, eu me formei em 2002, isso aqui eu acho que foi em 99, mais ou menos, nessa época o digital era uma coisa muito rara, né, assim, tinha algumas câmeras de vídeo, mas a gente, para fazer animação, a gente usava uma câmera 35 na película e a gente ganhava, como exercício de filmagem, um rolinho de película que dava uns três, quatro minutos, assim. E o primeiro start, assim, que eu pensei para fazer animação foi, assim, era uma coisa que me interessava, obviamente eu sempre gostei muito de quadrinhos, gostava de desenhar quando era criança, e fui fazer cinema, mas não com pensamento em cinema, em animação, mas com pensamento em live action de maneira geral, né, trabalhar com cinema. Quando eu estava no terceiro ano, eu lembro que uns curtas que me influenciaram muito, assim, que eu vi nessa época, era o Frankenstein Punk e o Garota das Telas, que é do Cauamburguer e da Lili Fonseca, eles tinham feito esses curtas na década de 80, toda em stop motion, bem massinha, né, aquela coisa bem rústica, e nesse momento eu falei, putz, cara, eu vou tentar fazer isso, né, se os caras fizerem isso nos anos 80, por que não tentar nos anos 90? Eu acho que a gente consegue. E eu comecei a correr atrás de pessoas que trabalhavam com isso, acabei encontrando o Fernando Koster, conhecendo o Fernando Koster, pra quem não conhece ele, o Fernando tinha sido assistente do Cauamburguer, nesses curtas, né, e da Lili Fonseca, assistente de animação, e estava fazendo um curta chamado A Massa Que Elas Gostam, que é um pornô de massinha, né, um curta que rodou bastante, né, no começo dos anos 2000. Eu fui lá, bati na porta dele, não conhecia nada, mas fui na cara dura e pedi pra ele que eu falei que eu queria trabalhar com animação, pedi pra ser assistente, e ele me colocou lá pra acompanhar a animação, que era um processo, assim, não tinha computador, né, a gente ficava com umas fichas detalhadas dos frames, e que a gente ia anotando o que estava sendo animado, né, era, sei lá, mexer o braço esquerdo, você anotava o frame a frame, virando a cabeça pra direita, tá piscando, você ia fazendo um relatório de frame a frame pra você recordar, na verdade, o que tinha acabado de fazer, muitas vezes animar de um frame pra outro leva muito tempo, né, gasta uma hora, e como é um processo repetitivo, você fica assim, putz, será que eu já mexi o braço, né, hoje, com os softwares de animação, você vai lá na seta do computador e vê o que você fez, você compara, né, as imagens, mas nessa época a gente não tinha essa base do que estava sendo filmado, e eu vi que eu era péssimo assistente, assim, porque ele se perdia, e eu também me perdia, né, assim, porque ficava ali tentando acompanhar, mas você vacila um pouquinho, você já não sabe o que foi feito, mas foi muito legal, assim, porque foi meu primeiro contato com animação, com stop motion, e logo na sequência, eu estava de assistente, e o Fernando Costa fazia algumas coisas de publicidade, e nessas de publicidade, ele começou a me chamar pra ser assistente dele na publicidade, e eu estava preparando esse curta, que é o doceiro, que é o ship plus, que é esse aqui, eu estava como assistente pra virar, pra começar a produzir e animar esse curtinha, e, né, no meio dessa história, eu fui procurar pessoas pra montar essa equipe, e acabei encontrando o Olinto Tahara, que virou meu sócio na Coala, né, que era formado em engenharia naval, assim, mas tinha uma modelagem, né, tem uma modelagem extraordinária, fui atrás dele, falei que eu queria fazer um, estava pensando em fazer um curta, ele nunca tinha feito animação, nada, ele fazia esculturas rígidas, mas ele topou entrar no barco, assim, a gente estava, sei lá, ele estava se formando, ou formado, e eu estava me formando, e a gente começou a trabalhar em publicidade, fazendo muitos mockups, algumas coisinhas de boneco, foi meio que o nosso primeiro contato profissional com a animação stop motion, e passou esse período, sei lá, uns seis meses, um ano, eu entrei na produção do curta, né, e era um processo, como eu disse, feito com câmera 35, que pra mim, eu sempre falo que eu acho que todo animador deveria passar, que é fazer uma animação sem um vídeo assist, né, hoje a gente tem uma câmera digital plugada no computador, ligada num software de animação, que pode ser o Dragon, tem tantos outros softwares pra stop motion, e vai se acompanhando, eu sempre brinco, que eu acho legal a experiência, porque ajuda a gente a pensar na animação, com o que a gente está fazendo, com o que a gente está mexendo ali, né, há uma coisa muito cômoda de você mexer o boneco um pouco e vai pro computador ver, comparar os frames, né, eu acho que quando você não tem essa referência, um vídeo de referência, isso exige que você tenha concentração no que você está animando, né, você sente ali, a hora que você está mexendo no boneco, o movimento que você está levando pra construir o, a ação, a ação, sei lá, o boneco está levantando a mão, você vai imaginando esses frame a frames na cabeça, eu fiz esse curto assim, foi uma experiência dura, eu acho que pra todo animador, porque eu fiquei lá umas duas semanas animando, e a gente separava um rolinho de película, mandava pro laboratório, uns três dias depois, a gente recebia um copião, né, que era a película, era o positivo dessa imagem filmada, e eu fui assistir numa projeção, assim, na sala de cinema, no laboratório, e, sei lá, durou cinco segundos, sabe, assim, aí bate aquela coisa de você falar, puta que pariu, né, assim, trabalhei duas semanas, ainda ruim, né, ainda estava tudo, tudo pulado, assim, mas ao mesmo tempo, né, e aí tem essa coisa, mas ao mesmo tempo tem um, é difícil de falar, mas tem assim, uma realização, né, de você conseguir dar, animar, né, assim, dar vida a objetos inanimados, criar um movimento, pensar um movimento, né, eu acho que isso é o que acaba movendo muito as pessoas que se envolvem com a animação, é, foi bem assim, foi, foi sofrido, eu acho que eu fiquei mais de um ano fazendo esse curta, na verdade era um exercício de filmagem que virou um curta chamado Chipluf, né, e acabou, na época, rodando alguns festivais, tinham poucos festivais, mas eu acabei circulando um pouquinho, foi o meu primeiro contato, na sequência, eu acabei, como eu tinha falado, eu fui, continuei o trabalho de animação em publicidade, eu acho que durante uns três, quatro anos, a gente ficou trabalhando em publicidade, desde fazer cenário, maquete, mockup, efeitos, né, assim, não tinha o que aparecia, a gente pegava, né, a gente tava aprendendo, mas, ao mesmo tempo, era um trabalho, mantinha, foi quando surgiu a coala, e a gente começou a profissionalizar, e ainda assim, era feito com câmera 35, a câmera digital, ah, deixa eu só, pra não avançar, eu vou, vou passar aqui, o, só pra esboçar, eu separei aqui um trechinho, desse, desse curtinha, pra mostrar a, a modelagem, né, o, o processo que era feito manualmente, sem referência, e aqui era um processo de modelar, é, lip sync, é, na massinha, o rosto era tudo de massinha, vou dar um play aqui, espero que consiga, que vocês consigam assistir aí. Pronto. É, só pra contextualizar, esse curta, né, eu acabo puxando, vou puxando os assuntos, esse curta, ele é uma adaptação, adaptação, não, ele é inspirado nos personagens palhaços mudos, que são esses palhaços aqui, criado pela Laerte, ela, ela publicava na Piratas do Tietê, e, e como era um exercício de filmagem, a minha proposta foi fazer uma, uma cena de faroeste, né, só que como palhaços, eles atiram tinta, então eles entram num salum, típico de faroeste, e rola um duelo entre os dois palhaços, e eles, e tem aquele clima todo, né, então a gente explorava, como exercício de filmagem, a gente explorava decupagem, enquadramento, movimento de câmera, e, e aí eles começavam a trocar, sacavam as pistolas, e começavam a atirar uma meleca, e zoneava todo esse salum. Deixa eu só acompanhar, que eu não tô olhando a tela, se aparecer alguma pergunta, mas, é, eu vou seguindo aqui. e como era um desafio em um exercício de filmagem, eu, eu fiz tudo o que podia, nesse, nesse, nesse primeiro exercício, né, desde arriscar fazer um traveling, né, eu vou dar um play aqui, esse, esse aqui é um traveling, feito na raça, assim, usei um traveling de cinema, grande, de mais de oito metros, e, fiz a abertura do curta, né, além de, desse desafio de fazer um traveling, ajustar foco, tudo na mão, e tudo sem ver o que tá acontecendo, né, então tem várias quebradinhas, eu fiz esse abutre voar, e, como, como mais uma vez, ah, vamos lá, meter as caras e fazer isso, eu fiz ele voar sem uma rotoscopia depois, né, que hoje, normalmente a gente apaga a tractana, deixa eu só dar uma, tá, parou, é, normalmente hoje, quando a gente vai animar um boneco, a gente usa uma tractana, né, que a gente chama de rig, que prende o boneco nas costas, e na pós-produção a gente limpa essas, esses arames, né, essa estrutura metálica que tá, tá suportando o boneco, nesse curtinha, a gente não tinha uma pós-produção, era feita em película, então tinha essa coisa de esconder as tractanas durante a animação, né, então, pra fazer esse, esse abutre voar, a gente foi pinando o metal nas costas dele, e furando o cenário, encaixando esse personagem no ar, né, pra ficar no ar, é, mas foi isso, né, esse processo de exercitar, né, eu acho que foi fundamental pra, pra realmente eu tomar caminho pra animação, fazendo só um parênteses, eu acho também, pra quem tá começando, ou quer começar com animação, é, é sempre legal pensar um projeto que caiba no seu tamanho de produção, sabe, o que que eu quero dizer isso, às vezes você tá sozinho, não adianta a gente pirar e escrever um roteiro super complexo, que vai levar, sei lá, dois anos pra produzir, né, ou precisa de muito dinheiro, então eu acho que vale, hoje, até porque tem aplicativo de celular que faz stop motion, então vale começar a exercitar pequenas animações, sabe, e tem coisas incríveis, né, que são feitas com celular, desde animação de objetos, ou até pixelation, que é a animação com o ator, né, você ali diante da câmera vai se posicionando, e vai animando, vai criando esses movimentos, mas é legal fazer algo que você comece e termine, porque quando você começa uma coisa muito complexa, há uma tendência a desistir, né, assim, você, se é uma coisa que, sei lá, você não tem recurso, eu fico lamentando, ah, se eu ganhasse um edital, o Brasil tá fudido, a gente não tem mais edital, né, e a gente fica ali nessa expectativa de algo pra acontecer, eu sou sempre do que, eu gosto sempre de pensar que a gente tem que meter as caras e fazer o que a gente consegue e do tamanho que a gente pode, né, é, seguindo aqui, deixa eu ver se mudou, a tela mudou, é, seguindo aqui, eu fiquei, calma aí, ah, tá, aqui era só pra ilustrar, eu, eu contei pra vocês que logo depois desse curto, eu criei a Koala, por uma necessidade muito de dar nota fiscal, a gente criou, é, a Koala Filmes, pra publicidade, a gente trabalhou, sei lá, por três, quatro anos, quase exclusivamente nisso, né, em animação pra publicidade, é, quase exclusivamente pra tratoria, de frame, que era uma produtora aqui em São Paulo, que fazia muito, muita publicidade em animação, desde, animações em After Effects, né, que na época era mais composição, de lettering, mas eles, eles abriram um espaço de, de publicidade animada, muito interessante, acabou colocando muita gente no mercado, depois, depois de passar por lá, pela, pela tratoria, e aqui eu separei um reel, dos nossos trabalhos, meio dessa época, tá meio misturado, tem coisas de curtas, mas, tem um pouco de publicidade, pra mostrar pra vocês. E aí Bem, era só, como eu disse, tá meio misturado, tem umas coisinhas de curto, umas coisas que a gente fez com o Renato Aragão, essa, essa, essa animação de, que vocês viram de um elefante aqui no final, é uma animação que eu gosto muito, assim, foi um trabalho gigante que a gente fez pra Galeria Melissa, que ela fez uma parceria com a Apostite, e a gente animou, né, era uma loucura, assim, mas a gente fez a fachada dessa galeria, que era uma coisa de 11 metros de altura por, sei lá, uns 40 metros linear, assim, que era um, era uma, um U, né, era uma ferradura, essa, essa, essa entrada da galeria, e a gente animou, a gente fez todo um planejamento e fez animações acontecendo nessa galeria durante quatro meses, né, então a gente ia de final de semana, ela funcionava normalmente, mas final de semana, a partir do momento que ela fechava, sei lá, sábado, à noite, a gente ia até segunda de manhã, alterando esses desenhos e capturando essas imagens animadas, assim, era uma coisa, sei lá, de, hoje eu não tenho mais os números, mas, sei lá, 500 mil post-its, assim, e tinha uma interação com o público, as pessoas deixavam recadinhos, né, foi bem, bem legal como trabalho, assim, e, e logo depois disso, né, aí, chegando na parte de curtas e televisão e cinema, eu, em 2005, eu, deixa eu só ver aqui, isso, em 2005, eu comecei a fazer o que eu realmente queria fazer, né, assim, eu sempre pensava, pô, fiz um curso de cinema, quero trabalhar com cinema, quero trabalhar com animação, né, com stop motion, e eu escrevi um projeto, é, que era uma, que era um, na verdade, eu tinha um projeto anterior, que era um documentário sobre os quadrinistas paulistas, né, que envolvia Angeli, Glauco, Laerte, Luigê, toda uma geração da revista Balão, que era uma espécie de fanzine publicado na FAO, e que era uma galera que começou na década de 70 e pegou o final dos 80, né, o fim da ditadura, e isso vai virar a editora Circo, do Toninho Mendes, com o lançamento da Chiclete com Banana, a revista Piratas do Tietê, e tantas outras, né, a própria revista Circo, e eu tinha a ideia de fazer um documentário não animado, na verdade era um documentário mesmo, entrevistando essas pessoas, e a única animação que teria nesse documentário eram os personagens, os personagens dariam depoimentos também. O projeto não foi pra frente, mas nesse meio do caminho abriu um edital da Petrobras, né, na época que a Petrobras patrocinava cinema e patrocinava curtas, e muitos curtas que a gente sabe que são históricos, abriu um edital, e eu tava, a Carla, minha esposa, é documentarista, ela virou assim, pô, por que que você não fecha essa história e puxa, e concentra num, numa personagem, ou numa história pequena, ao invés de falar de todos os quadrinistas, vamos falar, pegar uma história e fechar isso num curta. Eu fiquei pensando e veio, veio a ideia de fazer um documentário sobre a Rebordosa, né, pra quem não conhece, a Rebordosa é a grande personagem, né, ela e o Bob Cuspe, talvez, né, pra não ter uma competição, são os dois grandes personagens, né, criados por Angeli, e o Angeli, ele é famoso por matar as suas personagens, e ele tinha, nos anos 80, a Rebordosa estava muito famosa no jornal Folha de São Paulo, nas tirinhas diárias do jornal, e o Angeli começou a desenhar a morte dela, meio sem falar pra ninguém, até que chegou um dia, sei lá, depois de meses, ele mata, ele se autodesenha ali no quadrinho, ele entra, encontra a Rebordosa, rola uma lavada de roupa, e ele, ele mata a Rebordosa e nunca mais desenha. E eu lembro que foi um auê, né, porque era uma personagem querida, uma boêmia, né, uma personagem da noite, estava sempre de ressaca, aquela coisa toda que muita gente se identificava. e partiu daí, eu falei, pô, vamos fazer um documentário animado que investiga o que leva um autor a matar as suas personagens. Aí o edital rolou, demorou um tempinho, acabou ganhando, e quando ganhou, esse projeto inicialmente era um projeto que ainda ia ser uma mescla de live action com stop motion. e quando ganhou, no dia que saiu, assim, na hora que saiu, na verdade, eu falei, puta, seria muito mais legal se fosse tudo stop motion, né, já prevendo a roubada que ia ser e o trabalho que ia ser transformar todo mundo em animação. Mas, acabei optando por isso, né, eu acho que quem não assistiu é fácil de acessar pela internet, e eu comecei a investigar, fazer entrevistas com pessoas ligadas ao Angeli, né, tipo o Toninho Mendes, a Márcia, que é a ex-esposa do Angeli, a Laerte, um psicanalista, a gente foi criando ali um processo investigativo, como se fosse um documentário mesmo, claro que, de uma maneira, né, a gente está investigando a morte de uma personagem, mas que tenta, de alguma maneira, descobrir o que leva um autor. O Angeli foi o último que eu gravei, até para ter uma base de tudo que as outras pessoas falavam, né. Com esse material em mão, a gente começou a trabalhar o desenvolvimento dos personagens, como o Angeli desenharia esses personagens, e também é... é... como a gente lidaria com esse material de documentário para animação em stop motion, né. Então, eu chamei na época o Daniel Brusson, que fez uma masterclass aqui, que estava começando a carreira, assim, eu também, foi uma parceria que continua até hoje, né, a gente fez Bob Cuspe, tá terminando, terminou o Bob Cuspe, né, o longa agora, e foi um material muito interessante para me colocar em contato com um tipo de animação que é a animação com documentário, né, o Bob Cuspe também é um projeto que... que trabalha esse universo, né, eu vou mostrar um pouquinho depois, claro que eu tento a cada novo projeto buscar uma... uma... um novo caminho, né, assim, a gente não, sei lá, fizemos o dossiê dessa maneira, vamos agora fazer o longa, a gente propôs uma nova história, propôs uma nova direção de arte, né, uma nova pegada no filme, até para não virar uma repetição do que foi o curta, né, e... e até porque eu estou trabalhando com o universo do Angeli, né, o Angeli, esse é o terceiro projeto que eu faço com ele, né, eu fiz o dossiê, depois fiz a série Angeli The Killer, que é muito mais próxima do... da revista Chiclete com Banana, e também fiz o Bob Cuspe, que é trazer o Angeli e discutir com ele esse momento atual, ele em crise com ele mesmo, né, assim, a gente tem, eu vou falar um pouquinho mais, mas a gente tem o Bob Cuspe ali como um alter ego do próprio autor, né, e ele discutindo os caminhos do trabalho dele, né, colocando em xeque e mostrando as desilusões que a vida de alguma maneira se apresenta, assim. Só para retornar aqui no dossiê, esse é o primeiro momento em que a gente tem um trabalho ligado à câmera digital e a computador, estou eu aqui, jovenzinho, num computador PC qualquer aí, 486, e fotógrafo, Tim Tim, a produtora era Carol Scalice, e foi um processo que eu animei sozinho, e até pensando um pouco na animação e o que a gente levou para o longa também, foi um processo de animação em que eu trabalhei, como eu ia animar todos os personagens, eu pensei muito como é que eu vou dar um acting diferente para cada personagem, né, como é que, porque é muito comum para o animador animar do mesmo jeito, sei lá, você faz andar, é difícil você fazer andar de uma maneira diferente, né, criar um ritmo, então, e como era um documentário, o caminho que eu fiz foi pensar, eu vou usar animação, usar essas entrevistas que eu tenho gravadas para ser o guia da minha animação, né, então eu fiz, eu ia animar lá o Angeli, que é uma pessoa mais expansiva, que mexe, que articula, eu seguia essas referências do gravado, do material gravado com ele, para levar isso para o stop motion, idem para a Laerte, por exemplo, que é mais contida, né, ela fica, tem uma coisa mais tímida na fala, né, claro que tem uma, ela para e pensa para fazer lá uma coisa engraçada, né, e eu acho que isso acabou dando características que traz, de certa maneira, o documentário, que está ali impresso pelo som, né, mas é revestido no acting, nas situações de linguagem, como material documental, porque a animação quebra, né, se o documentário é a realidade registrada, né, em que você liga uma câmera e grava uma situação, manipulando ela ou não, né, causando uma, eu acho que o fato de ligar uma câmera gera uma alteração em quem está sendo entrevistado, né, tem toda uma discussão em torno do documentário, e animação mais ainda, porque a partir do momento que você coloca uma imagem animada, você fala, isso aqui não é realidade, então a gente se estruturou nesses outros elementos para criar animação documental, que é isso, é o gesto, é o áudio, é a câmera que balança, coisa que não acontece, é, acontece de alguém chutar, obviamente, mas aquela tremidinha, um desfoque, isso não acontece, né, a gente tem um set muito mais sob controle, né, e o filme acabou dando super certo, né, assim, rodou bastante pelos festivais, acabou, inclusive, gerando um processo, um projeto de série, que é o Angelina The Killer, e depois o próprio longa-metragem, que é o Bob Cuspe. Só para avançar aqui, que eu vou falando muito, e tem muito slide para eu mostrar, deixa eu ver se eu estou aqui, deixa eu só ver se tem alguma mensagem, não, é, eu separei aqui um trechinho para falar de animação por substituição, o que significa isso? O lip sync, que são os fonemas, a gente modelava as bocas, né, um set de boquinhas à mão, uma modelagem à mão feita pelo Olinto e pela equipe, que permite esse lip sync que constrói as falas, né, então a gente tinha um set de mais ou menos umas 15 bocas por personagem, era muito mais limitado, né, do que, do que hoje em dia que a gente usa impressão 3D, e era um encaixe, então tinha toda uma substituição, o dossiê foi o primeiro projeto que eu tive, tanto a questão do, de uma câmera digital, quer dizer, ó, esse é um rig, acho que vocês estão vendo aí, um rig que sustenta o boneco e depois a gente apaga esse imposto, assim como a gente tinha a possibilidade de apagar essas linhas de emenda, como vocês estão vendo aí. Eu não vou conseguir dar entrevista nenhuma com todos esses, próximo da minha casa. Ó, esse é a Laerte, a Márcia, o Toninho Mendes, né, como eu falei para vocês, era muito esse processo de seguir, eu não sei se dá para ouvir o áudio aí, mas, basicamente, foi assim que eu achei um caminho para produzir o dossiê rebordosa, né, deixa eu só seguir aqui para ver se eu tenho mais alguma coisinha, esse é um trailer em que a gente mistura material de quadrinho do Angeli, constrói essa situação documental, quer dizer, o documentário não está só nas entrevistas, mas na própria animação ficcional, né, eu acredito que vocês não consigam ouvir o áudio, mas tudo bem, é um trailerzinho, mas o motivo de ele ter matado a rebordosa, certamente, ele deve ter feito um texto ou não deve ter mais um texto, tem essa coisa do pai matar o filho, do filho matar o pai, né, que é uma coisa muito digestiva na psicanalidade, né, então, a rebordosa, eu não gosto de mim, velho, me incomoda, tem amigas, assim, mas me incomoda, bem, só para reforçar, né, eu contei isso, tinha essa parte documental dos, das pessoas entrevistadas, mas a gente fez isso com os bonecos, e a intenção do Curta era que a gente perdesse a referência do que é real, né, quem é real, quer dizer, a Laerte as pessoas podem conhecer e vão saber, ah, ela foi entrevistada, mas o psicanalista, que é o Thales Absaber, será que é real ou será que é um personagem fictício, né, ou o Bibelô, né, que é um personagem do Angelique, e que a gente chama o Pereio para fazer a voz, mas também tem essa estrutura de entrevista, então o filme ele é todo construído nessas nuances do documentário. Só seguindo aqui, aí na sequência, bem, eu fiz um filme, o dossiê era um filme falado até os cotovelos, né, por ser documentário, era animação falada o tempo todo, por um lado, é mais tranquilo de animar, porque você atua menos, né, o acting dos personagens, eles estão parados dando entrevista, você tem que animar a troca de bocas, mas, mas é trabalhoso, é difícil de planejar, toda essa sequência de lip sync. Aí, na sequência, eu terminei o dossiê rebordosa em 2008, e em 2009, eu falei, eu me coloquei um desafio, a cada curta que eu faço, eu me proponho um desafio novo, e até, porque eu sempre olho ele como uma experimentação, ou para ter realmente um desafio de fazer algo que a gente já não está repetindo do outro projeto, né, e aí eu falei, eu vou fazer um curta agora, que é, isso foi em 2001, um ano depois, eu formatei um projeto às pressas, assim, falei, eu vou fazer um curta, que tenha um personagem só, que não tenha diálogo, e que ele esteja, esteja no meio de uma tempestade, né, e tudo isso em stop motion, né, e, 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 e esse foi o barato, assim, eu tinha umas referências, esse foi um edital que eu ganhei aqui em São Paulo da cultura inglesa, ele exigia um tema que tivesse a ver com a língua inglesa, ou com a cultura, né, inglesa, de alguma forma, e a base do projeto era como inspiração a os quadros do William Turner, né, um pintor inglês que pintava muito mar, com muita tinta, ali, uma coisa com muita textura, eu tinha feito uma viagem e tinha visto esses quadros, e quando abriu o edital, falei, cara, vamos tentar mandar isso, e se virar pra fazer, né, aí foi um projeto super rápido, assim, a gente produziu, é, o curta inteiro em quatro meses, do roteiro até a edição final dele, porque o, esse edital tinha um evento que os projetos ficavam em cartaz, e a gente não tinha nem como pedir prorrogação, e foi, sei lá, peguei de dezembro até abril, maio, pra fazer. A direção de arte foi feita pelo Daniel Brusson, também, a gente ficou trabalhando rápido e pensando como resolver de maneira fácil e testando muito, muitas possibilidades pra, pra animar esse mar, é, e foi, e foi uma descoberta de vários testes, até que eu cheguei numa situação de pensar em fazer tubos de acrílico, na verdade, são de fibra de vidro, são tubos translúcidos, envolvidos com, é, papel filme, né, plástico filme, e pintados com tinta vitral, e esses tubos são, eles, é uma sequência de tubos que são girar, eles vão sendo girados, é, na sequência, em stop motion, e que permite esse movimento das ondas. Eu separei aqui um trechinho de um, de um making off, que é legal pra ilustrar, porque as pessoas sempre perguntam como é que, como é que foi feito esse mar, e eu tenho muito orgulho, na verdade, assim, foi um desafio aí pra eu desenvolver, junto com o Daniel, junto com o Alziro Barbosa, que é o fotógrafo do Tempestade, fotógrafo também do Bob Cuspe, o Alziro tem uma fotografia muito bem construída, e a gente usou uma iluminação que vinha de baixo, e conforme esses tubos translúcidos se sobrepõem, criava nuances de cores, e foi uma experiência que a gente não sabia muito como ia caminhar, e acabou, a gente acabou achando um caminho bem legal, assim. Deixa eu dar um play aqui pra mostrar. O que é que é isso? E aí Bem, é isso Ah, eu tenho Deixa eu ver, eu tenho um trechinho Também aqui com Loops Desse Desses giros, né Não era muito difícil de animar Porque era uma coisa esquemática Só era meio chato porque você tinha que animar Por baixo dessas Desses tubos, né Então era uma situação É Não muito confortável para o animador Até porque a gente fica fazendo esse movimento Muitas e muitas vezes, né Então tem que estar meio em forma Para animar E a gente fez várias sequências O filme é todo construído muito com o mar O mar é quase um personagem Da história É um personagem, na verdade É um marinheiro em alto mar Numa tempestade que não acaba nunca Foi Uma experiência muito boa Desenvolver Foi um projeto É um projeto, na verdade Que agora eu estou desenvolvendo Um roteiro de longa Para co-dirigir com o Daniel Brusson E aí tentar buscar Novos desafios Para fazer Claro que é uma outra história Mas tem muita água Muita tempestade E eu acho que vai ser uma Experiência E tanto Descobrir Caminhos aí Para representar isso No Stop Motion Passou tudo isso, né Chegando em 2000 E isso foi 2010 2012 A gente chega Consegue viabilizar Foi quando o fundo setorial Estava no início ali Eu acho que começou em 2010 Se eu não me engano Foi quando a gente consegue engatar O nosso primeiro trabalho Na produtora Como um trabalho grande, né Não era um curta-metragem Foi um primeiro trabalho E fundamental Para que a gente se estruturasse E conseguisse manter uma equipe Inclusive conseguisse Ter um salário Para fazer essas coisas, né Porque quem faz curta sabe, né O dinheiro é sempre muito apertado Para animação nem se fala A gente acaba colocando Muito dinheiro para fazer Ou pelo menos muito Do nosso tempo Para fazer Então a gente Acho o trabalho ali E nas horas vagas Faz o curta, né E o dossiê O Angelide Killer Foi um projeto que Pela primeira vez Deu uma estrutura financeira Para que a gente conseguisse Se planejar Claro que não era uma maravilha Mas a gente tinha que pagar a equipe Tinha que receber Para isso E foi um projeto Em que Partiu do Canal Brasil Eu tinha feito Doce e Rebordosa O André Sadia Que é o diretor do Canal Brasil Chegou um dia para mim E falou Cara, a gente tem que trazer para cá Pensa uma série E aí eu fiquei com isso Na cabeça Até que o Fundo Setorial Abriu esse caminho Para que a gente conseguisse Para quem não sabe O Fundo Setorial Era, né Porque hoje em dia Não está andando muito pouco Mas era um sistema Da Ancine Em que eles Financiavam os projetos Prevendo um retorno financeiro Para eles Caso o projeto vá para frente Você venda Esse dinheiro vai voltando Para o fundo E vai alimentando Outros projetos, né É uma coisa que a gente viu Nesses últimos 15 anos O que aconteceu Com o audiovisual brasileiro E como foi fundamental Para que Uma estrutura como essa Aportasse não só para a animação Mas Para o audiovisual De maneira geral, né Tanto para a TV Quanto para a cinema Como eu falei Aí quando chegou Nesse projeto de série Eu falei Vamos fazer uma coisa Mas não é um repeteco Doce e Rebordosa E vamos tentar abordar A revista Chiclete com Banana Que é Que era A grande revista Do Angeli Com os personagens Do Angeli E a gente cria uma série Que tem uma estrutura Muito próxima A uma estrutura De revista A Chiclete com Banana Não era uma Não era um quadrinho Não era uma revista Em quadrinho Era uma revista Fugiu o nome Era uma revista De variedades Digamos assim Porque tinha poesia Tinha imagem fotográfica Tinha texto E a série A gente meio que Formata Pensando em animação Pensando em audiovisual Da mesma maneira Então a gente tem partes Mudando aqui De stop motion Com o próprio Angeli Né Como personagem Mas tem partes Em 2D Animação tabletop Com os próprios quadrinhos Do Angeli Tem também Partes em live action Em que a gente fez Um cenário Bidimensional Que remete ao desenho E ao traço Do Angeli Mas a gente coloca A personagem Que no caso Aqui é a Maratara Interpretada pela Negrini Circulando por esse mundo Ela é uma Espécie de King Kong Uma devoradora De homens Que era uma Personagem do Angeli Então tem alguns Inserts em live Nessa série Além disso A gente se aventurou Pela cidade São Paulo Rodando com Fazendo umas Ceninhas live E também um pouquinho De animação Com o Bibelô Né É uma Quase um clipe Musical Assim Mas a gente Ia muito na Com uma equipe Reduzida Por lugares De São Paulo Colocava o boneco E animava ele Poucos movimentos Ou simplesmente Parado Então aqui É uma cena Que a gente fez No metrô Que é proibida Eles não deixam Filmar Sem autorização Mas A gente Foi lá e mandou ver Né E aqui tem A rebordosa A gente traz A rebordosa No inferno Né Afinal é uma Personagem Que morreu Né Que ele não desenhou mais E a gente coloca Ela ali No inferno É Eu acho que eu tenho aqui Ah Esse aqui é um clipe É um trailerzinho Da série Só vou dar um play Acho que tem um minutinho Você está precisando De uma palavra De fé De esperança De sacanagem Puta merda Seu som depravado Posso mostrar pra vocês Agora Que abundância A gente só sabe Uma música Tem 30 segundos É Acabou Tchau Eu derrubaria Tudo Tudo Do meu Oscar Neymar Pra colocar Pungas Puta Viagem Mano Às vezes Eu posso fugir De alguém Na rua Mas Coragem De matar Um personagem Já deram Uma pimpada Hoje Bem Foi isso A série A série a gente fez A segunda temporada Que entrou No ar Sei lá Há um mês Dois meses Atrás Tá em exibição No canal Brasil A primeira temporada São 13 episódios De 11 minutos E a segunda Mais 10 episódios Seguindo Essa mesma toada Do universo Da revista Escolete com banana No meio do caminho Eu ganhei Eu fiz um Que acabou acontecendo Em paralelo No início Da produção Da série Eu ganhei um edital Pra fazer um curta Que eu tinha feito Uma proposta Junto com um artista Plástico Chamado Klima Schauska Que era Quase como Uma intervenção De animação E animais No meio da cidade Assim Então foi um curta Que a gente Mais uma vez Experimentou Possibilidades Eu fiz A animação Foi feita Stop motion No meio Da avenida Paulista O animador Foi o Fabi Fabi Amage Não sei se ele Tá por aí E E foi um processo Bem interessante Pra achar Novas possibilidades De animação Sei lá Como mesclar Essas situações Do stop motion Com o mundo real Que é um caminho Que eu inclusive Me interesso muito E venho Né Tô com um novo Projeto de curta Agora Que também Vai meio Por essa linha Né Então vou dar um play Aqui num trailer Rapidinho A gente É um personagem Com seus delírios Tá Foi isso Só pra passar Só pra ilustrar Um pouquinho Mas é um curta De uns oito minutos E a gente Ficou mesclando Essas viagens Do personagem Com o trabalho dele Um curta Sem diálogo Também E que se passa Que se passa Na cidade Assim É um personagem Interagindo Com esse mundo É Tenho mais uns minutinhos Eu vou falar agora Do Bob Cusp Que é o projeto Que eu acabei De De lançar O filme Estreio Nesse Esse ano A gente Terminou a animação Um pouquinho Antes da pandemia Fez toda a pós É Pela internet Foi bem difícil A gente Primeiro difícil Porque a gente Não tem experiência Nenhuma Numa pós-produção De um longa-metragem E foi bem difícil Estruturar Essa pós-produção A sorte que a gente Tinha A Quanta Post Que foi a responsável Pela pós E que tinha toda uma Estrutura Para isso Porque a série mesmo A gente fez A pós Internamente Na Coala E o Bob A gente tinha Fechado um acordo Com a Quanta Post E Foi um processo Que dentro Da nossa situação Acabou Caminhando muito bem Atrasou um pouco Mas A gente chegou Está terminando o filme Eu sempre falo que está terminando Que parece que o filme Não vai embora Cada hora tem uma coisinha Mas a gente Estreou em Anessi Para nossa surpresa Ele entrou Na categoria Na sessão Contra e Champ Que é voltada Para filmes adultos Ou mais Independentes Digamos assim Não pensado Como um filme comercial O filme ganhou A sessão Contra e Champ E E aí ele Começou a circular Pelos festivais Ganhou o festival De Ottawa Acabou de receber Uma menção Em Guadalajara E também ganhou Um festival No Peru Circulou por esses Quatro festivais E tem mais alguns A caminho Eu vou contar Um pouquinho Porque aconteceu Assim Eu tinha terminado A série O Angeli Chegou para mim E falou César Puta Seria muito legal Fazer um Um filme Com o Bob Cuspe Sabe assim Eu acho que o Bob Cuspe É um puta personagem Pode dar uma história Muito legal E aí Pô O Angeli falando Eu saio com aquilo Matando E eu pensei Vamos começar a escrever Uma história Que aborda isso E como é que eu Penso uma história Que não é mais Uma extensão Do que foi o curto Do que foi a série O Bob E aí Eu busquei um caminho Claro que seria Como algo documental Porém Porque tem entrevistas Com Angeli Mas Pensando muito Numa parte Numa história Mais construída Mais fictícia E a parte documental Que eu fiz com Angeli Foi criar um processo Para discutir O momento do trabalho dele O Angeli está com 60 anos Em crise Com a sua obra Claro que o Angeli Em crise É um personagem Sempre O Angeli esteve em crise De alguma forma Mas ele estava Com várias questões Do trabalho dele Abandonou esse universo De personagens Tinha saído da folha Então eu falei Eu vou fazer Uma imersão com ele Tentando entender Essa crise do autor Não uma crise Só com os personagens Mas De alguma maneira Um documentário Que tem uma base Que discute um pouco Um autor Com a sua criação Não é um filme sério Mas ele é também Não é sério Porque o Angeli Tem um humor ali Que está embutido No que ele fala Nos personagens dele Mas ele tem essa preocupação E tinha uma preocupação Inclusive de ser um filme Que abrisse um diálogo Com o público Que não conhece a obra Do Angeli Eu pensava muito E eu acho que isso De alguma maneira Está dando resultado Para mim foi Uma surpresa E tanto Ver o filme Ganhando a Nessi Porque Eu não sabia como Se a pessoa não tem base De quem é Angeli De quem são os personagens Se o filme funcionaria Contaria a história Acabou Acabou Dando certo Parece que está dando certo Aí Eu vou mostrar aqui Rapidinho Uma estrutura Que eu fiz Que eu inclusive Apresentava nos pitchings Para falar um pouquinho Do que era o filme De como ele seria construído Basicamente O que foi apresentado Nos pitchings Virou realidade no filme Claro que Naturalmente Isso tem cinco anos Naturalmente O filme foi se transformando Quando a gente foi apresentar O filme A gente tinha feito Uma escultura Do Bob Cusp Que era essa aqui Não essa aqui Que acabou virando personagem E eu ia ler Num pitchings Eu apresentava O pitchings Para quem não sabe É quando a gente está Concorrendo Está participando De um edital De financiamento Você tem uma Apresentação oral Uma defesa oral Do seu projeto Você tem uma Pré-seleção E daí As pessoas vão lá Para apresentar O projeto Mostrar que ele tem Potencial E aí o júri decide Se investe ou não No projeto E eu Basicamente Eu colocava Que o conceito Geral do filme Era um filme Em animação E stop motion O autor Com seus personagens E era um filme Que misturava Mais uma vez Documentário e ficção A estrutura Do roteiro Ela Tem uma parte Completamente Fictícia Que é Livremente Inspirado Nas histórias Do Angeli Mas a gente Acabou criando Uma história Porque As tirinhas Que o Angeli Desenvolvia Para o jornal Não dá Uma narrativa Para um longa-metragem Então a gente Pensou Numa história Em que teria Uma curva dramática Do Bob Cuspe Que seria toda Uma parte Fictícia Em que O Bob Cuspe Está velho Carcumido Abandonado Em um deserto Pós-apocalíptico Quase como Na mente E quase não No filme Ele está na mente Do seu autor Um personagem Esquecido Esquecido ali E numa outra linha A gente tinha O Angeli O Angeli autor Com as suas crises Com a sua obra E tudo mais Ao longo do filme O Angeli A história do Angeli Que é uma espécie De um documentário Mal realizado A gente brinca Que era a nossa equipe Indo gravar com o Angeli E tudo dava errado O Angeli A gente constrói O Angeli Meio rabugento É um Angeli Que não está afim De dar entrevista Claro que isso é Uma ficção também O Angeli Sempre foi uma pessoa Foi sempre muito Aberto A conversar com a gente Mas a gente constrói Ele de uma maneira Que ele não está com saco Para falar com a equipe E a gente brincava Que a gente era Equipe de universitários Que ia lá gravar E dava tudo errado E que realmente Tem uma parte de verdade Assim sabe Dia que está rolando Cachorro latindo No vizinho Furadeira Atrapalhando o som E por aí vai E a estrutura da história Basicamente É esse cruzamento Entre a história do Angeli Com a história Com a curva Fictícia do Bob Cuspe O Angeli decide matar O seu personagem O Bob Cuspe Ele decide De uma vez Ele está em crise Com a obra A equipe chega E pede Para ver o material E ele abre Umas caixas Meia contra gosto E isso acaba Levando ele A pensar Que talvez Eliminando o Bob Cuspe Essa crise passaria O Bob Cuspe É o alter ego Do Angeli E aí acontece Que ele começa A desenhar A morte do Bob Cuspe Que o Bob Cuspe Seria morto Por monstros do pop Representados Pela figura Do Elton John São mini Elton John Os mutantes Que tentam devorar O Bob Cuspe Então o Angeli Desenha essa história Não vou dar Muito spoiler Do filme Mas para matar O personagem Bob Cuspe E o filme Acaba virando Um road movie Em que o personagem Tenta encontrar O seu autor E resolver Essa questão Com ele Presencialmente Não posso falar Muito mais Para não entregar A história Que fica chato Eu ilustrei Aqui também Tem mais Dois minutinhos A gente abre Para a pergunta Foi a primeira vez Que a gente começa A usar a impressora 3D E a modelagem 3D A serviço Do stop motion A gente Fazia uma escultura Foi modelada Uma cabeça 3D Do Angeli E feito Todo o lip sync Só para ilustrar Isso Era feito Essa modelagem No 3D Rigado a boca E feito Todo o lip sync O que permite Ter muito mais Realismo Porque tem muito mais Passagens Intermediárias Do que as 15 boquinhas Que a gente fez No dossiê Rebordosa Hoje ele tinha Cerca de 100 bocas Mais ou menos E também Os sets de boca Sorrindo Boca brava Falando bravo Falando sorrindo Então tinha um conjunto E aí A gente chega Nesse material Aqui Aqui já é o boneco Um teste Usando impressora Usando impressora 3D Para fazer Esse set De bocas Foi nosso primeiro Contato direto Na série A gente Rascunhou Umas coisas Acabando dando Muito certo Nessa parte No longa A gente conseguiu Porque Um dos desafios Que eu tinha No longa Também Era trazer Uma animação Muito realista E assim O máximo Esse era o objetivo Não vamos fazer Uma animação cartoon Os personagens Se movimentam De maneira real Sabe assim Essa Era o mote Da animação O Thomas Larson Que foi o Diretor de animação Trabalhou muito isso A gente acabou Achando os métodos De gravar vídeos E buscar Referências Ele atuando ali Para passar para os animadores Até porque Se a gente Deixa solto Um processo desse Com vários animadores Cada um Anima do seu jeito Mesmo com o briefing Mas cada um Acaba animando Do seu jeito E isso Acaba Na minha opinião Derrubando Desconstruindo um pouco A personalidade De cada personagem Porque o Bob Cuspe Tinha aquela coisa Um punk O jeito dele andar Então Os primeiros testes Que foram feitos Sem esses vídeos De referência O animador fez Cada um Fez de um jeito E a gente falou Puta, não é nada disso Vamos começar Vamos achar esse método Eu conversei com o Thomas E a gente acabou Achando esse processo Aqui, para quem não conhece Eu pus só um trechinho É uma impressora 3D Funcionando Essa é uma impressora De resina Ela é um laser Que vai passando E catalisando Essa resina Que é uma resina líquida Esse processo Vai sobrepondo Camada a camada Essas Esses layers Isso permite Uma resolução A peça sai quase pronta O que tinha depois Era uma funilaria Chamar de funilaria Porque tinha um acabamento De lixo E pintura Para criar As expressões As cores E tudo mais Para fechar Eu vou dar um play Aqui no trailer O trailer está disponível A gente subiu ele Há pouco tempo Mas eu Separei aqui Peço desculpas Porque está com Créditos e legenda Em inglês O meu desenho mudou Você acorda um dia Que você não está bom Não tem como Pensar uma coisa legal E tal Então Deixa pra lá Tenta rindo aqui Oh Ele nos viu Escapei Sempre escapo Pequeno tipo Amor A profecia está aqui O que está acontecendo Bob? Funk's not dead Eu vou matar O Bob Cuspe Aqui Bob Cuspe Já se sabe Quando ele vai morrer Tá me tirando Seu velho Então Você não vem Você não vem É isso Acho que dá tempo Para a gente Responder umas perguntas Deixa eu ver aqui Eu não sei se eu recebo As perguntas Aqui Fico na guarda Se tiver dúvidas Eu tinha separado Um pouco Alguns Materiais Aqui Para mostrar Mas o tempo Correu rápido É Deixa eu até cancelar Aqui A tela Isso Enquanto as perguntas Não chegam Eu vou colocar Aqui Mostrar um pouquinho O processo De fazer Por exemplo Uma mão A mão De um personagem A gente modela Em massinha Esse é um método Tradicional É feito Uma modelagem De massinha Dessa modelagem De massinha É feito Um molde Quer dizer A gente faz Uma caixinha De madeira Ou de papel Isso não importa muito Para fazer um recipiente Em que a gente Preenche com gesso Que daí faz Uma pecinha Como se fosse Essa daqui Aí quando você Desmolda Você tem Esse molde de gesso Né Em que Tem a A força Você tira a massinha E fica Essa Essa forminha Para fazer É Um braço De látex Né Estou falando aqui De uma peça Feita de borracha Látex Em que depois A gente Preenche Coloca Abre o molde Coloca um esqueletinho Né Uma estrutura De arame Preenche De látex Que Para quem não conhece Látex A borracha Látex É um líquido A gente Enche até a boca Aqui do molde Deixa por 15 minutos 20 minutos Esvazia Depois de um tempo Quando você tira É Você faz Uma pecinha Como essa Teve aqui Uma elipse Mas Vai sair Uma pecinha De borracha Nesse caso A gente fez Uma pintura Porque o personagem Tem uma mão Com uma luvinha É uma Pintura Mas isso Já está com arame Permite você Fazer toda a articulação E preparar Para montar Para montar o boneco Isso é feito Na verdade O boneco Ele é feito Todo em partes Porque quando quebra Um bracinho desse Você só substitui ele E é mais fácil De trabalhar Então um boneco Tem vários moldes Tem do pé Dos braços Do tórax Às vezes tem que Modelar ele sentado E tudo mais Antes do Guti falar Só para trazer aqui Eu também tinha separado Um Esse já é um esqueleto De ball joint Que a gente chama Que são essas esferinhas Que permite Essa precisão Só no caso Aqui A mãozinha Do boneco Os dedos São de arame Com substituição São parafusos Que permite a troca Quando quebra Na verdade É um processo Que durante a animação É feito o tempo todo Quebra dedo Quase que a cada plano Do filme Mas quando você tem Um esqueleto Com mais precisão Como esse aqui Você só tem que ajustar A articulação Ele tem um parafuso Que você ajusta A pressão E aí o boneco Fica meio assim Deixa eu passar aqui É isso Não sei se o Guti Já está com umas Perguntas Aí Guti Aqui no chat Não tem Assim Está aparecendo Como gráfica Olha lá A pressão Que pergunta Os rostos Dos personagens Que tinta É base de água A gente pinta o rosto Pode ser a base de água Tipo tinta látex Depende dessa estrutura Da cara que você quer dar Por exemplo Vai ficar mais fosco A tinta látex Que é a clássica Tinta de parede Estou falando da tinta Para pintar superfícies rígidas Como o rosto do boneco Aqui está uma Impressão De um De uma boquinha Do personagem Foi feito com uma resina cristal Mas depois isso é pintado Pode ser feito com tinta látex Que é essa tinta de parede Mas pode ser pintado com tinta Esse material recebe qualquer tinta Então pode ser pintado com tinta laca Por exemplo Ou tinta automotiva Pode ser que é uma coisa Semibrilho Para ter uma No filme a gente usou uma tinta Que tinha um pouco Um pouco de brilho Um acetinado Que é um pouco a coisa da nossa pele Que tem um brilho Não fica tão 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 fosco Eu acho que cada projeto Tem essa demanda Se você quer ter um Esse acabamento Tem muito a ver com a linguagem do filme Poderia ser uma coisa rústica No Tempestade Que é aquele curta Que eu mostrei O personagem é muito rústico A pele Era quase uma tinta látex Passada em cima A borracha látex Para ficar uma marca mesmo A gente queria uma impressão física Desse material Se você quer uma coisa mais Acabada Com uma funilaria Mais automotiva Você vai É lixa Aí é braçal mesmo É lixa Polimento Tinta Verniz E por aí vai César Eu tenho uma pergunta para você Diga lá Uma delas A sua obra Tem muito Tem essa proximidade Com o Laerte Com os três amigos Que é o Laerte A Laerte A Laerte E o Glauco Com o Toninho A editora Circo Que eu Inclusive eu tenho aqui História em quadrinhos Que eles lançavam Como é que essa relação De você Vai além da animação Vocês têm um Como é que vocês se conhecem Como vocês Trabalham Se é só trabalho Ou vai além Porque você construiu Uma obra Meio que em torno Também Da obra De De Angelino Sim Olha A minha relação Com ele Na verdade Assim Eu Minha relação Inicial Foi de fã Eu ia Nas palestras Do Angelino E do trio Para Para ver eles Falando Para pedir autógrafo Eu tenho um livro Assinado por eles Eu jamais imaginava Trabalhar com Angelino E eu lia muito Muita chiclete com banana Foi uma coisa Sei lá Década de 90 Final dos 80 Assim A chiclete com banana Era uma Era um momento Que a chiclete com banana Era uma coisa Que não era só O quadrinho em si A chiclete com banana E as revistas De maneira geral Ali a Circo Traziam coisas De cultura Falava de música Mostrava fotos De personagens Que você O nosso acesso A informação Era muito mais restrito Diferente de hoje Que você vai na internet E quer Sei lá Vou pesquisar Sobre um autor E você encontra Tudo do cara ali Então Eu acho que foi Muito de formação Sabe Eu li aquilo Comi aquilo O tempo todo Depois ia lá Na galeria do rock Comprar os discos Que eram citados Sabe assim Então Foi uma base A minha aproximação Com o Angelino Foi muito Para fazer o Dossier Rebordosa Eu não conhecia ele A gente mandou Um e-mail lá Pedindo para ele Se ele deixaria Falar Sobre a Rebordosa Até porque ele Estava ali Meio Não quero mais Falar disso Já me encheram Sobre isso Eles toparam Que eu fizesse O documentário E ele não teve Uma participação Durante o projeto Ele só foi Assistir o filme Quase pronto Sei lá Faltava finalizar Algumas coisinhas Mandei para ele Tipo Morrendo de medo Assim Tipo Se o cara Porque é uma responsabilidade Muito grande De você trabalhar Com a obra De um outro autor Como é que O que eu vou fazer Comunica Dialoga com o que ele faz Eu não posso Mudar A personalidade Da Rebordosa Ele tem Um universo Construído Que eu vou tentar Fazer um filme Claro que colocando O meu mundo Aqui O que eu gosto Levando para a animação Para o audiovisual É uma outra linguagem Mas como é que Mantém esse diálogo Tanto é que a gente Transforma Os desenhos Bidimensionais Em bonecos Stop motion Então eu mandei Para ele o filme No dia seguinte Ele Deu um retorno Que tinha gostado Para caramba Falou Muito Do que tinha Foi Passou E E aí Começou essa história É muito louco Porque a gente Não planeja muito isso Chega uma hora Que eu falo Fazer congelir de novo Tem uma coisa O tempestade Meio que veio A contraponto disso Eu estava Seguindo coisas Que eu gosto De fazer também Só que as oportunidades Uma coisa Eu acho que Na nossa profissão Na profissão De maneira geral Uma coisa é puxar outra Você trabalha Com stop motion Vão te chamar Para fazer outro stop motion Eu fiz a série congelir O primeiro convite Que veio do canal Brasil Foi esse Vamos fazer uma série congelir Sabe E a gente Ávido ali A trabalhar Com o que a gente gosta Falar de Angeli Falar de Estar nesse universo Que também me rodeia Eu sou Da zona leste De São Paulo Que é a periferia De São Paulo Cresci Andando de skate Vendo isso Recortando as revistas Para montar caderno Aí venho para São Paulo A qual é na Rua Augusta Para quem conhece São Paulo A Rua Augusta Também é O lugar Da balada Da noite Então assim Tem muito a ver Com o que eu Com o que me interessa Como vivência Como experiência E com esse trabalho Aí Rolou isso Acabou dando certo A série O longa Já tinha Nessa conversa Com a Angeli Que ele propôs Que partiu ali De uma coisa Vamos aí Você não interessa Interessa A gente acabou Seguindo e produzindo Mas assim A relação que eu tenho Com eles É muito desses encontros Que eu fiz Eu não sou amigo Dele Da Laerte A gente se encontra Conversa Troca Né Essas sessões De entrevistas Que eu fiz com ele Até por uma coisa De ele não estar Querendo Ficar dando entrevista Fazer uma Mega produção Ao redor dele Eu tive Teve momentos Em que eu fui Sozinho Né Eu nem gravei Às vezes eu levava Uma câmera E dava um rec Ali Mas teve momentos Que eu fui só Com um gravadorzinho Mesmo Pra bater um papo Até porque A intenção do filme Não era fazer uma pauta E ter uma entrevista Pra ele repetir Que é muito comum Você sabe disso Né Guti A pessoa repete A mesma coisa Ela já tem ali Vai falar do meu Do Bob Cuspe Ele já sabe o que falar Né Então E eu queria Avançar um pouquinho mais No Na pessoa onde ele Né Eu não sei o quanto Isso deu certo Mas essa aproximação Com ele Foi muito dele Se abrir De certa maneira Né Claro que respeitando O O O que ele Disse ali Né De uma maneira Né A gente tem Tem que ter ali Uma responsabilidade No que a gente vai levar Pra tela Né Apesar que a gente Não tem muito Como eu disse No Bob Cuspe A gente cria um Angeli Meio Ranzins ali Sabe Um mal-humorado Que não é Mas ele também entende Que isso faz parte Do jogo da história Né Mas Eu acho que Essa aproximação De não ficar Estruturado Só numa pauta Com respostas Já Previstas É Foi a relação A coisa A maior aproximação Que eu tive com ele Sabe E agora Nesse momento Obviamente A gente tá Nesse momento De pandemia Que Acaba afastando Todo mundo Né Mas Ele viu o filme Né Assim Aí A Carol A Carol Que é a esposa Dele Falou assim A gente tá Querendo fazer Uma série Eu falei Não Faz uma série Com as escrotinhas Né E é claro Vai puxando Você fala assim Putz Legal Você fala Isso Você não quer Mas você quer Muito Né Porque Quer uma coisa Mais prazerosa De ter a confiança De uma pessoa Que se admira Muito Abrindo espaço Para que você Desenvolva um trabalho Em cima Né E qual foi a reação dele Quando viu o filme Ah Olha O feedback Foi bem bom Assim Viu Ele Porque a gente Ficava morrendo Né A gente não aprende A gente fica morrendo De medo O tempo todo E o Angeli tem um respeito Muito grande Também Ele não Censura nada Não entra muito Porque ele fala Também se eu entrar muito Eu vou começar a dar palpite Eu acho que o filme É seu Sabe Mas assim Ele curtiu Curtiu muito Essa construção Ele colocou muito Para mim Ele falou Essa crise que eu estou Talvez o filme Me ajude a sair disso Porque ele está Numa procura A gente tem momentos Da vida Eu acho que sempre A gente nunca está Muito satisfeito Onde a gente está O Angeli é um Cara que não para Ele não para Ele está ali Buscando Sempre mais Para a arte dele Para o trabalho dele Então ele Eu acho que essa crise Faz parte do jogo É você não se acomodar É o cara que vai lá E mata a Rebordosa Que é a personagem Mais famosa dele Ele não vai lá Manter a Mônica Sabe Com todo o respeito Ao Maurício de Souza Mas é isso Ele poderia talvez Ganhar dinheiro Mas ele Não vou parar nisso Vamos para frente Vira a página Então eu acho Que ele tem Essa postura Que é uma postura Punk Digamos assim Que é uma coisa Do inconformado E o filme Discute muito isso Ele De certa maneira É uma metáfora Do pop Contra o punk Mas da vida Das suas Desilusões Se a gente pensa A coisa pode ser ampliada Muito Será que tudo Que eu estou fazendo Nesse mundo Aqui está Isso é legal Isso vale a pena E quanto a gente É massacrado O tempo todo Pelo que a gente Acredita em fazer Eu acho que Esse espírito É um espírito Que para o Bob Eu acho que o filme Funcionou E eu vejo que O feedback que eu tenho De jovens Que não conhecem A obra do Angelique Não conhecem Nada É porque o filme De certa maneira Comunica muito Com esse espírito jovem Do inconformismo O jovem é o punk É o que vai lá E olha para esse mundo E fala Não, a gente tem que mudar Isso aqui A gente vai ficando velho De certa maneira É isso O Fernando fez uma pergunta Que eu vou emendar Com uma que eu ia fazer Acho que tem a ver Um pouquinho O Bob Cuspe É uma produção cara É uma megaprodução Da animação brasileira E também o Fernando Gutierrez Que não sei se é meu primo Com algum irmão perdido Qual é a maior sacada Que você teve E que utiliza Em seus processos Até hoje Seja na feitura Dos cenários E modelos Seja na gestão Da produção Porque o Bob Cuspe Foi uma produção O Daniel Brusson Deu um Falou algumas coisas Na macecaça Que ele fez E foi uma coisa Um pouco Assim Ele falando Parece muito grandiosa Então Como é que Podemos dizer Que temos uma megaprodução Não Eu acho que a gente É ambicioso Acho que a gente Tem que ser sempre Amicioso No que a gente Está fazendo Mas Eu não considero Uma megaprodução O filme custou Em torno de 5 milhões De reais Olhando Para o Brasil É um valor Que está dentro Da produção nacional De live Olhando para fora Que daria hoje Menos de um milhão De dólares É uma produção Que não existe fora Nem na América Latina Sabe Eu estava em conversa Para fazer uma coprodução Com o Uruguai E os caras Estavam cursando Também de 2 milhões De dólares E perguntando Como é que você fez isso Como é que você consegue Fazer isso Então eu acho Que o que a gente faz A gente tem essa ambição E vai metendo as caras Vai Vamos tentar fazer E pirar Vamos Mas eu acho De certa maneira A gente acumula A gente acumula Muitas tarefas A gente conseguiu Montar uma equipe Que estava muito junto Mas a gente ficou 3 anos trabalhando Em produção O filme levou Mais de 5 anos Então quando a gente Pensa numa estrutura Dessa Nesse longo prazo Realmente Não é uma coisa Que ganhamos dinheiro Trabalhar A gente pagou As pessoas Acho que de uma maneira Justa Dentro da realidade Do filme Mas Claro que também Com a pequena estrutura Qual é uma empresa Pequena Mas com a pequena estrutura Que a gente tem A gente se mete A fazer coisas Que talvez O orçamento Não coubesse Tipo Vamos fazer A gente desenvolveu Lá junto com Samuel Mariani Que foi Segundo assistente De direção Foi assistente De montagem Montador assistente A gente desenvolveu Traveling Usando Arduino Que é aquela Plaquinha Que você compra De cem reais Conectada Programada Dentro do Dragon Que é o software De animação Para fazer os Traveling Então a gente Fazia um Traveling Que custa No mercado Dez mil dólares A gente gastava Dois mil reais Sabe assim Então Claro que Vai meio capenga Mas Mas é isso Assim A gente fez um Tem um momento No filme Que a gente chama De psicotrip Que é um Que é Que é muito Uma referência Daquela viagem Do Slitscan Que o Kubrick Faz no 2001 Que é um processo Mecânico Em que você faz Um traveling gigante Com uma exposição Com a câmera aberta Expondo E conforme ele Vai aproximando Essa imagem Vai sendo borrada E cria um túnel Não sei se Você se recorda Aquele mergulho Que tem no 2001 A gente fez Uma espécie De Strata Slitscan Em que a gente Fez um Strata Cut Que fez um Bolo de massinha Tipo um Cocambole Foi cortando Essas fatias Para ter a animação Da massinha E depois fez Isso num traveling Aproximando Por uma fenda Então rolava Uma varredura É meio complicado De explicar Mas rolava Uma varredura Que expunha Frame a frame Um blur Assim na tela E que criava Essa perspectiva Gastamos meses Fazendo isso Sabe E depois ainda O Daniel Bruson Foi lá e ainda Ajustou umas coisas Em pós-produção Para melhorar A perspectiva Mas assim Eu acho que Como eu mostrei Lá no início Falando do curtinha Que eu fiz Na época da faculdade Uma coisa Que me movimenta Muito Até respondendo Um pouco Qual é a sacada É sempre buscar Esses desafios Que eu acho Que o stop motion Te impõe o tempo todo Como é que a gente Faz água Como é que a gente Faz Uma coisa Que a gente Não tem uma estrutura Como é que a gente Vai desenvolver Essa tractana Talvez tenha um pouco Do que eu falei De ter feito física Que de certa forma É isso Resolver problemas Eu me amarro Muito Em tentar buscar Soluções Dentro da nossa Possibilidade De produção Mas eu lembro Até Recordei agora Uma frase Claro que é uma De certa maneira É uma brincadeira Mas o Godard Falando da novela E vague Falando assim A gente gostava muito De produção americana E a gente queria Fazer um filme Como a produção americana E virou a novela e vague Sabe assim Por falta de recursos Então eu acredito Também que O meio Acaba te impondo As situações Eu no filme Eu sou diretor Roteirista também E sou produtor também Então a gente sabe Até onde a gente Pode gastar E o que a gente tem Então eu acho Que o fato da coala Estar acontecendo Alguns outros projetos Às vezes uma coisa Paga a outra Uma coisa vai sendo Empurrada junto Assim A estrutura que você tem Que você já não vai gastar No filme Porque você já comprou Câmera Né E Respondendo a outra Sacada Assim Eu não sei se tem sacada Mas tem uns truques Assim Eu acho que o filme Truques No sentido que A gente contorna Apesar de eu gostar É De uma animação Muito bem feita Eu sempre levo Eu acho que talvez Em primeiro plano O A narrativa do filme A decupagem Que a gente faz O que eu quero dizer com isso Se a gente for gastar Uma semana Para fazer o boneco andando E Pelo simples Prazer Que muitas vezes O animador tem De fazer um boneco andando Fazer uma animação Muito sofisticada E que isso não Interfere Ou não acrescenta nada Na minha Narrativa do filme Como cinema Pensando ele como um filme Eu sou muito De decupar isso Ou a gente vai Para um detalhe do pé Ou faz um plano Que sai dessa cena E o boneco O longa tem muito isso O Bob sai andando Quando corta Ele está chegando Sabe assim A gente corta Então assim Tem Tem essas Essas Ferramentas aí Que eu acho Que é da linguagem Do cinema Que permite você Criar essas elipses E que Não justifica Eu prefiro gastar Semanas fazendo Esse Slit scan Que eu falei Como uma descoberta Uma possibilidade De animação Do que gastar Semanas fazendo Uma animação Super bem feita Mas que ela não vai Acrescentar nada Na narrativa Eu acho que o fato De documentário Também é uma outra solução Que a gente tem Como ferramenta De praticidade O fato de Tem um lado positivo E negativo Porque o positivo É que você Muitas vezes Tem um boneco Parado Falando Então ele não está Numa ação É mais fácil De animar Rende mais animação Por outro lado O lado ruim Do documentário É que você tem Uma porrada De horas Para lidar com isso E saber Onde cortar Porque a gente Tinha, sei lá 30 horas De material Congelir Então escolher Isso O que fica Desse material É um desafio Que está na montagem Que está na construção Do roteiro Vale lembrar A Eva Randolph Que foi a montadora Ela participou Do filme Durante esse processo Todo em várias etapas Ela não ficava constante Mas ela esteve No início do filme Editando o material Quase do Angeli Ela vem um ano depois Vê o que a gente fez E aí retrabalha Tudo que tem Constrói E isso foi acontecendo A cada seis meses A cada um ano Até chegar No final Em que a gente Concentrou Com o material filmado E mesmo assim Depois que ela montou A gente falou Puta, podia ter isso aqui Aí a gente foi lá E animou Faltou uma falinha Do Angeli A gente vai lá E busca Mas é o barato Do processo Eu vou fazer Uma masterclass Um dia As gambiarras Do animagem Vocês não sabem Como é que é o negócio Aonde não tem Aonde não tem Brasil Olha só Gente Estamos já Estourados Nosso tempo Está uma delícia Essa conversa César Poxa Poderíamos ficar aqui A noite toda Então tem duas perguntas Que eu vou fazer E depois a gente vai Para o encerramento Uma é do Thiago Simas Eu vou fazer do Thiago E da Clara O Thiago dizia Olá, sou editor E gostaria de saber Sobre o processo De animação do filme Você inicia a edição Com a animatica E depois passa Para as imagens gravadas Ou a edição só começa Quando tudo já está gravado E a Clara pergunta Como funciona A geração de alternativas No stop motion Por exemplo Como fazer aquela estrutura Para fazer o oceano O oceano E stop motion Me parece muito experimental Essas duas perguntas Depois a gente vai Para o encerramento Tá Olha O mundo ideal Não vou falar Que é isso que acontece No nosso tipo de produção Mas o mundo ideal É você ter um roteiro Bem elaborado Aí você grava esses áudios Grava as vozes Dos personagens Edita esse material O ideal é ter um storyboard E depois transformar isso No animatic Né E aí você vai produzindo Sabendo Eu falo isso porque Esqueci o nome da pessoa Que perguntou Mas assim Clara A animação O Tiago O Tiago E depois a Clara Tá Tiago O que rola muito É que a animação É tão demorada Que o ideal Você não pode ficar dando Um segundinho a mais Para cortar depois Sabe Se anima A coisa justa No máximo Você dá uns dois Três frames Assim Né Porque Se você pensar Um segundo a mais Por plano E pensar que o filme Tem sei lá 500 planos Sem nem falar de cabeça Quantos planos tem Isso dá para imaginar O quanto de animação A gente vai ter que trabalhar Para produzir Né A produção em média Eu acho que eu falei no início A gente tinha uma produção No longa de Aproximadamente Um minuto E meio Por mês Por animador Né Isso quando Isso em média Né Às vezes depende Da cena rende mais Mas assim No filme A gente fez Vários processos Desde Fazer um storyboard E fazer vozes Guia Sei lá Era gente falando E pondo no timeline E colocando as imagenzinhas Do storyboard Aí depois A gente fazia um fotoboard Que a gente pegava o boneco Levava para o cenário Porque o stop motion Tem essa questão também Que não adianta desenhar A hora que você enquadra O mundo real Ele não é igual ao desenho Né Você põe a câmera Você tem que dar uma distância Para o animador Você tem que pôr uma lente Às vezes o que você Rabiscou Pensa que está Pegando o cenário inteiro Você está pegando Uma porta Né Então A gente faz um fotoboard Para já ter a coisa Mais definida Do enquadramento Depois a gente faz Os vídeos de referência Que era Um trabalho do diretor De animação Que era o Thomas Em que ele atuava Fazendo o acting Dessas coisas E esse material Era substituído No timeline Então a gente tinha lá O Thomas Fazendo às vezes Quatro personagens Ao mesmo tempo Sabe Ele falando com ele mesmo É uma coisa Muito legal De making of Inclusive E aí Chega na mão do animador O exato Take Para ele animar Né Então ele Ele animava Ele tem Três minutos Três segundos E dez frames Ele vai lá e anima No máximo Dá um frame Antes e um depois Aí esse material Já é substituído Então existe uma Pré-montagem Desde o início Né A montagem Ela anda junto Claro que por ser um documentário Eu acho que exige mais isso Mas naturalmente O filme vai mudando Né Tanto tempo Você Tem tempo Para mudar de ideia Né Eu acho que diferente De um live Que você filme seis semanas E depois vai para a edição Na animação A gente vai retrabalhando Isso o tempo todo É Acho que eu respondi Um pouco a questão Assim E a outra questão Era sobre fazer as tractanas Né No geral A koala Eu acho que todo mundo Que faz stop motion Eu não sei se é experimental Mas ele tem que ter uma estruturinha De marcenaria Para construir as coisas Porque é difícil você encontrar Hoje ainda tem um pessoal Que produz Né Que faz Esqueletos Né Constrói esses rigs De animação Ou você até consegue Comprar Importado Comprar de fora Se você não tem pressa A coisa chega no Brasil Mas É fundamental Você ter uma estrutura física Que seja Na garagem Que seja uma Serra Tico-Tico Mas essas coisas É mais um planejamento E um trabalho braçal De maquetaria Né De fazer Tractanas De De inventar situações Do que Necessariamente Ter uma tecnologia Para isso Sabe Nossa tecnologia Lá era Parafusadeira E Serra Tico-Tico Sabe E o resto É inventar Inventar coisas Né Assim E isso é Em qualquer lugar Sabe Eu acabei de voltar Do 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 México E fui no No estúdio Al Chuchu Que é um centro De animação Criado Né Encabeçado pelo Guilherme Del Toro E eles estão Produzindo Pinóquio Lá Para Netflix Obviamente Eles têm Uma estrutura 100 vezes Maior Que a nossa Mas eles têm Um departamento Que é justamente Isso Conversei com o cara Lá Fazendo uma Tractana Para um plano Curvo Que eles precisavam Fazer um Traveling curvo E o cara Estava inventando Lá Recebeu um monte De ferro Um monte De alumínio E estava Construindo uma Tractaninha Que permitia Fazer o movimento No final Vai muito Do orçamento Que você tem Se você tem pouca grana Você faz um esqueleto De arame Se você tem um pouquinho Mais Você faz com ball joint Se você tem muito Como Pinóquio Eles usam um laser Para cortar o esqueleto De maneira perfeita O importante é fazer A Lua Estou fazendo essa pergunta A Lua tinha perguntado Sobre se os personagens Eram todos esculpidos à mão Aí o Daniel se antecipou Já disse que Só as cabeças Mas ela tinha outra Se ainda tem Existe mercado Para quem esculpe Personagem à mão Se você tem mais alguma coisa A gente aproveita Para iniciar Tá Aí a Luísa pergunta O patrocínio Talvez eu gostaria de saber O patrocínio pelo Ancine Pelo Senai Acho que está se referindo Ao patrocínio do Bob É isso? Tá, eu falo um pouquinho É, então A gente vai ver o encerramento Tá A modelagem Tem muito mercado Porque assim Tem muito pouca gente Competente Com mão Para fazer É um trabalho artístico Complexo Ainda mais Para boneco Não é só modelar Mas tem que pensar Muitas vezes Nos encaixes Claro que Às vezes Você pega um modelador Que não sabe disso Mas se a pessoa Tem uma experiência Em animação Ela vai conversando E vai avançando Nisso Na construção do boneco Mas Eu acho que tem muito Porque quase não se encontra E outra coisa Quem faz a mão Se pegar um programinha Um programa Programinha Modesto Pegar um ZBrush Por exemplo Que é muito próximo A modelagem física E aprender um pouquinho Das ferramentas Faça um cursinho Um tutorial na internet Vai pegando esse jeito Aí a coisa descamba Porque o mercado De 3D É muito grande Com isso você pode imprimir E depois transformar Esse molde Mas Nada impede De você modelar a mão Escanear Você passa isso No escane E transforma isso Em 3D depois Eu acho que se a pessoa Tem habilidade E quer buscar esse mercado Obviamente A gente está falando De animação Stop motion Que tem pouco No mundo todo Não é um privilégio Nosso aqui Mas assim Tem É quase uma família Os animadores Ficam circulando Pela Europa De projeto em projeto Tem alguns brasileiros Lá Então assim Tem o mercado Se você gosta Eu acho Por isso que eu falo Que se você está afim De fazer E gosta Do que você quer fazer Eu acho que a gente Encontra o nosso espaço Isso que é o mais importante Porque vai ser Ardo Fazer animação Eu já tive muita gente Que aproxima Porque acha muito legal E todo mundo acha A animação muito legal Mas é muito legal De ver Ou de ficar um pouquinho A animação É muito trampo É muito demorado Tem muita desilusão No caminho Que a gente passa E sobre o patrocínio Do Bob A gente teve No momento Glorioso Ou de alguma forma Glorioso Da produção Audiovisual No nosso melhor momento O filme acabou Montando um orçamento Com vários pedaços De patrocínio E isso Fez a composição Do filme Então a gente teve Fundo Setorial Petrobras Na época A gente ganhou O último edital Da Petrobras Que teve Para cinema Teve o BNDES Também Que investia Em animação Inclusive Um dos últimos editais Foi um edital Para curta-metragem Que tinha um orçamento Acho que de 200 Do 250 mil reais Foi o maior edital Para animação Que teve A SPCINE Aqui em São Paulo A Sabesp Que é do PROAC Ligada ao governo Do estado de São Paulo E ao fundo Eu acho que são esses Se eu não me engano Mas é isso De pedacinho em pedacinho Você vai montar Hoje está muito mais difícil Vamos ser realistas Eu acho que o caminho Que eu estou buscando Hoje É parcerias internacionais Sabe Porque Montar um orçamento Desse porte Mesmo não sendo grande É um valor significativo E levantar Você não vai conseguir Um patrocínio específico Você vai ter que juntar pedaços E hoje Juntar os pedaços É muito uma coprodução Você encontra um país Que faz 20% do filme Eles entram Com esse dinheiro Então você Vai amarrando as pontas Deve ser uma coisa complexa Se eu passar por isso Um dia Pro coprodução É quase um casamento Porque você entra Num projeto Que vai durar anos Com pessoas E você vai ter que compartilhar O que você está fazendo Inclusive aprender A trabalhar em conjunto Que é um desafio Lua Eu fiz o piloto automático Achei que era uma pergunta Mas a sua brincadeira Virou uma boa resposta Também Legal Gente Vamos ter que interromper Essa conversa maravilhosa Daqui a pouco Aqui no Recife Começa a nossa Programação Alimentada do Parque Agora Às horas E amanhã Quem está comendo Nossas masterclass Amanhã A gente tem A francesa Agnès Patron Às 16 horas E Raik Holt Do Estúdio Monstros Da Alemanha Às 18 horas E na sexta-feira A gente tem um bate-papo Entrevista Com a Bujan Falando do Emidoynan César Muito obrigado Por você Prestar esse tempo Para a gente Esse papo maravilhoso Muito estimulante E quem é da animação Aqui Muita gente aqui Da animação Participando E Foi incrível Nossa conversa Queria te agradecer Agradecer a todo mundo Que ficou até agora Acompanhando Nosso papo E é isso, gente Quem não está no Recife Tem uma programação online Que continua até domingo Muita coisa legal Para se ver ainda E é isso, gente Obrigado Por ficarem com a gente E César Se você quiser Falar a última palavra Claro Eu só tenho a agradecer Gute, Luciane Toda a equipe Do Animagem Foi Para mim É sempre Admiro muito Mesmo Eu imagino Eu não sei Mas eu imagino A epopeia Que é colocar de pé O festival Ainda mais nesse momento Para mim Agradeço A todos Que ficaram Presentes Falei para caramba Não sei Se contribui Mas assim Realmente Eu gosto muito De compartilhar Inclusive Um pouquinho Do que eu Do meu trabalho Do que eu fiz Porque eu lembro Como era difícil Quando eu comecei Como Era importante Ter Uma aproximação E saber Que a gente pode Produzir aqui A gente é capaz De produzir animação De qualidade De ter conteúdo Há um reconhecimento Fora Que a gente vê Já não é de hoje A Nessi É um festival Que foi lá Premiou História de Amor e Fúria Do Bolognese Menino e o Mundo A Rosana Urbis Eu agora Com o Bob Quer dizer Você vai para lá Os caras estão muito de olho No que a gente está fazendo Então eu acho Que a gente olhar Aqui para dentro E ter essa troca Essa aproximação É fundamental Agradeço muito Muito obrigado A todos Obrigado 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 a equipe Letícia E as meninas De tradução Todo mundo Que nos dá suporte A nossa equipe É pequena Parece que é gigantesca Mas é uma equipe Muito competente Muito engajada Obrigado 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 Valeu Valeu Obrigado Tchau Tchau